E o Comitê de Política Monetária, o COPOM do Banco Central, decidiu reduzir a taxa Selic de 13,75% para 13,25% ao ano. A redução era muito esperada pelo governo federal e mercado financeiro. Saiba mais com o professor Moraes. A taxa Selic é a chamada taxa básica da economia, taxa básica de juros da economia. É a taxa que o Banco Central pratica com os bancos e que, de certa forma, acaba servindo de baliza para que o mercado defina a taxa de juros. Chama Selic porque chama Sistema de Liquidação e Custódia. Mas esse nome não importa, é a taxa básica de juros, é assim que ocorre em todos os países. Essa taxa determina todas as outras taxas relacionadas a financiamentos, tudo, crédito em geral. Isso, na realidade ela serve de base. Então, a partir dessa taxa, é que os bancos comerciais, elas definem as outras taxas que são praticadas no comércio, no mercado em geral. E essa taxa, ela altera, vamos dizer assim, de quanto em quanto tempo? Essa taxa, ela é definida pelo Banco Central, através do COPOM, que é o Comitê de Política Monetária, de 45 em 45 dias. E ela serve como um instrumento para frear ou liberar mais crédito. Então, quando ela está alta, e ela estava alta assim no Brasil, com a finalidade de frear o crédito e com isso frear o consumo e tentar com isso reduzir a inflação. Ah, ela estava alta então por conta disso, para tentar reduzir a inflação. É o remédio amargo de política monetária que o Banco Central adota para reduzir a inflação. Então, conforme ela está mais alta, as pessoas tomam menos crédito, porque as parcelas ficam caras, consomem menos, e com isso acontece o que está acontecendo na economia brasileira. Ninguém está consumindo e os preços começam a baixar. Foi isso que aconteceu. Esses são os efeitos, então, dessa queda? Esses são os efeitos. E o que aconteceu ontem, que já era muito tempo esperado, fazia três anos que essa taxa estava em R$ 13,75, justamente para debelar a inflação, era a redução dessa taxa. Tendo em vista que a inflação no Brasil houve uma redução, a gente está sentindo isso no próprio bolso, o Banco Central achou por bem reduzir essa taxa em 0,5%, 0,5% percentual. E aí a gente pode aguardar, com certeza, facilitações em empréstimos, até com Caixa Econômica, esses bancos que são especialistas nisso. Na realidade, todos os bancos agora vão começar um movimento de redução das suas taxas. 0,5% percentual ainda é muito pouco, Valéria. Porém, o próprio Banco Central já sinalizou na ata que esse é o primeiro de uma redução, é o início de um ciclo de redução. E, possivelmente, daqui a 45 dias vai baixar mais 0,5%, mais 0,5%, e isso vai fazer com que o crédito no Brasil, ao longo do período, ao longo dos próximos meses, possa sofrer um barateamento. Isso é bom para a economia, isso é bom para o crescimento econômico. Mas isso só foi possível agora que a inflação está debelada. Em que momento essa taxa teve mais baixa, professor? Na época da pandemia, ela teve em 2%, mas isso foi algo histórico, algo surreal no Brasil. Normalmente, essa taxa fica em torno de 6%, 7%, 8%. Em momentos de crise, de inflação, ela sobe mais, vai a 13%, 14%. Em momentos que a inflação recrudece, que ela baixa, ela tem espaço para reduzir para 6%, 5%. A previsão é que esse ano ela ainda termina em alta, ela ainda termina em torno de 12%, que é um índice ainda bastante elevado, e não vai ser capaz agora de a gente sentir muito isso no crédito, ao comprar um automóvel, ao comprar um eletrodoméstico, ainda é muito pouco. Mas já sinaliza algo positivo, já sinaliza uma tendência de queda, e principalmente, ela demonstra que a economia brasileira está começando a entrar num caminho de normalidade, de queda da inflação e de perspectiva de crescimento econômico. Então, isso é positivo? Com certeza é positivo, o mercado estava aguardando muito essa queda, houve um impasse, se iria reduzir 0,25% a 0,5%, reduziu 0,5%, então é um motivo de comemoração, ainda não é nada de soltar foguetes, ainda não tem nada a ganho, é um processo isso, bastante lento, bastante demorado, mas com certeza é algo positivo. Mas aquelas pessoas, então, que tensionam e, de repente, fazer um financiamento para a construção da sua casa, tem que ficar atenta, porque talvez esteja caminhando para um momento bom. Talvez esteja caminhando para um momento bom. Agora, quando você tira um financiamento, por exemplo, a longo prazo, vamos supor, para uma casa, talvez nos primeiros meses você ainda vai pagar caro, mas conforme ela for reduzindo, possivelmente isso também vai reduzindo nas suas prestações, porque essa taxa serve de base para os financiamentos. Se for um financiamento a curto prazo, por um eletrodoméstico, possivelmente não, porque você já compra com a taxa fixa, certo? Talvez desse até para você esperar um pouco mais e, com certeza, você daqui a seis meses, um ano, talvez consiga comprar com taxas melhores, certo? Mas isso ainda vai demorar um tempinho.